Música Dia 31 de dezembro acontecerá a Corrida de São Silvestre e a Kishra Mobinense Iziane Tomaz irá participar da Corrida Internacional Você confere agora na tela do canal 180 a entrevista com a Corredora Profissional Estamos hoje com a Corredora Profissional Iziane Tomaz que irá nos representar na Corrida Internacional da São Silvestre Iziane, como estão os preparativos para São Silvestre? Bom, as expectativas são as melhores Já são 28 corridas neste ano de 2023 Então eu estou confiante, me sinto bem preparada para representar bem o nosso município e fazer a melhor performance possível porque ela vai ser nível internacional, na verdade é a maior corrida da América Latina Então as favoritas vão estar lá na prova, como sempre, as quenianas, as etíopes E a gente vai lá dar o nosso melhor, com certeza De coração já está mil, mas é uma honra para mim Eu vou fazer o meu papel muito bem de atleta e estou na delegação cearense, representando em nosso Ceará além do nosso Kishra Mobin também E assim, sem palavras, é algo que é somente sentido muitas vezes Em treinamento, no período de base, no começo do ano eu cheguei a fazer treinos no alvo de 25, 30 quilômetros E os treinos da São Silvestre foram mais corridas com subida, altimetria porque no final da prova, a maior dificuldade mesmo é a subida da Brigadeiro que são quase 3 quilômetros subindo Mas assim, eu me sinto bem preparada o ano inteiro, com muita competição então eu não saí de ritmo E como foi o preparativo na nossa cidade? Se preparar no Kishra Mobin para correr em uma cidade tão grande como São Paulo É verdade, né? Assim, aqui é um pouco mais complicado, né? A gente não tem aquela via somente para correr Então tem os impasses, né? Do sinal de estar no horário de pico, treinando Mas assim, meus treinos são diários e muitas vezes dois treinos por dia complementados com treinos de fortalecimento, né? Então eu usei o que eu tinha para fazer os melhores treinos que eu podia fazer, né? Mesmo assim com o percurso, a gente tem altimetria aqui na cidade também Mas na verdade eu não reclamo não, né? Porque só me ajuda, né? Esses desafios também no percurso Nesse ano eu não vou passar o ano novo em família, né? Mas todos entendem o meu objetivo E a galera está me dando uma super força aí nas redes sociais O apoio municipal com certeza é bastante importante Pois foi feita a minha inscrição, as passagens aéreas através do município, né? A Secretaria de Esporte Juntamente com patrocinadores privados também Queria agradecer a todos E amigos que chegaram, ajudaram, né? E assim, o apoio tem sido muito importante mesmo E tem dado tudo certo Estou bastante confiante e muito feliz por a realização de mais um sonho, né? 2024 já está chegando aí Já com desafios em dobro, né? A gente dobra as metas para 2024 Assim, eu estou no nível que eu estou hoje Mas eu sou o pé no chão Lembro muito das minhas origens As minhas raízes Para quem começou com o tênis Que eu encontrei assim Jogado mesmo fora Já sem emborrachado embaixo Quando eu terminei a corrida O tênis também já tinha ido embora Na primeira corrida que eu passei foi Comecei aqui em Kixeramubim, né? Santo Antônio, né? Ganhei como local Fiz os 10 quilômetros Mas foi assim, um começo muito difícil mesmo Eu acho que esse começo é que me deixou firme e forte até agora E agora aí é só desafios maiores, né? Mas vamos finalizar o ano com ação silvestre Uma corrida assim, eu não imaginava, né? Que ia realmente participar dela Mas assim, o apoio foi grande Então graças a Deus eu vou conseguir participar Representar o nosso município Representar muito bem É, desde o começo do ano Todo mundo já estava perguntando, hein? Você vai para São Silvestre esse ano? Mas aí não tinha nada muito concreto Era um sonho, era uma meta Na verdade, em performance Eu queria me preparar mais dois, três anos Para participar dessa corrida Mas eu disse, não, tudo é propósito de Deus também Já que tudo aconteceu assim, caminhou positivamente, né? Para que eu chegasse até aqui E aí a Secretaria de Esporte Que desde o começo do ano Vem me apoiando, né? Desde o começo do ano Já montou esse projeto junto comigo Eu disse, tudo bem Eu não estava tão confiante Assim, logo no comecinho do projeto Mas aí a cada mês A cada passo A cada hora eu vim aqui Deu certo isso Ó, a inscrição já está feita Passagens aéreas Já está tudo pronto O hotel Não, agora eu estou vendo a ficha caindo E tudo acontecendo de verdade Então, nossa Eu estou muito feliz Coração a mil Mas a felicidade Mais ainda Ah, com certeza Esse sorrisão no rosto aqui Eu vou aproveitar cada minuto Cada momento Vou fazer alguns treinos lá No Parque Ibirapuera, né? Antes da corrida Conhecer, quem sabe Ver a delegação Keniana, né? Já os atletas de outros países E assim, nossa Só entrar lá E poder estar Entre os melhores atletas brasileiros Os melhores do mundo É uma sensação única, né? Gente, essa foi a Isiane Tomaz Que vai correr na São Silvestre Cuida Internacional Vamos acompanhar tudo Vamos aguardar, né? Isiane, a sua volta E ver o desempenho dela Mas vamos desejar aqui Boa sorte E a torcida de Kishiramobim Fique torcendo por ela Que vai estar representando A nossa cidade O nosso Ceará Em São Paulo Música Música Legenda Adriana Zanotto